Peneirei fubá, o fubá caiu, tornei peneirar, o fubá subiu. No próximo Por Dentro da História, a produção da Luau TV foi até o distrito de São Pedro da Serra conhecer a horta da simpática e carismática Dona Zalir. Na entrevista, você vai ter informações sobre as propriedades medicinais de plantas e hortaliças, uma sabedoria que é passada por diversas gerações. Além disso, vai aprender a fazer sabão como os nossos ancestrais. A Horta de Dona Zalir Estreia no dia 20 de novembro, às 21h, com reapresentações durante duas semanas em nossa programação. Luau TV, o seu canal de história de Nova Friburgo e região serrana. para nos連un Materiales de Formo de T districts de trabalho serrana a biologia Psalter, lei se encontra e radiação médica Vera Serrana.